Fala galera do canal e aí tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal mais um bate-papo sobre o Banco Itaú. Bom, fiz a abertura de conta, mais uma abertura de conta quem acompanha o canal viu aí que a gente acabou postando alguns vídeos no passado e fazendo a abertura da conta e os motivos porque acabou sendo cancelada a minha conta sem mesmo eu ter que ir até a agência então muita gente perguntou, Silvas, eles podem fazer o cancelamento da sua conta? Eles podem excluir você de lá? Sim gente, eles podem. Se você estiver inativo, você for uma pessoa que não utiliza os serviços do Itaú ou de qualquer outro banco, eles podem sim, inclusive há pouco tempo atrás estava tendo aí com o Nubank, mas isso eu vou trazer em outro vídeo para vocês, tá? Então eles fizeram o cancelamento da minha conta duas vezes e pela terceira vez a gente conseguiu mais uma, a gente fez mais uma abertura da conta, lembrando que as outras duas contas eles não ficaram inativos, nem está lá parado, eles foram realmente cancelados, eles foram retirados, tá? Então fiz o pedido de mais uma abertura de conta, só que dessa vez foi um pouco diferente então assim, o Itaú tem mudado os critérios um pouco com respeito a você ter que ir até o caixa eletrônico claro, tem que ser mais atualizado, não é como a Caixa Econômica Federal, muito burocrático mas ainda continua um pouco burocrático, no momento que você tenta fazer a troca da sua senha você precisa ainda ir até um caixa eletrônico do Itaú para fazer essa transação porém a assinatura eletrônica e senha, você pode cadastrar e desbloquear o seu cartão já em casa pelo aplicativo, tá? Então o cartão, ele veio com a variante Platinum, Internacional e Visa e veio por Contactless porém, só veio no débito, nos outros dois vídeos que a gente postou da abertura de conta veio com crédito, tá? Veio com crédito ali inicial mas infelizmente dessa vez veio sem crédito eu até fiquei um pouco surpreso, porque agora a gente está movimentando fiz a abertura da conta XP e também fazendo alguns investimentos e nesse momento não liberaram crédito, não entendi muito bem eu vou esperar os próximos capítulos aí para ver o que vai acontecer mas um mito que muita gente acha que fazendo esse passo vai ter crédito é quando você faz a abertura da conta, você acaba colocando um pacote de serviço pacote de serviço é aquela quantidade de transferências, de saque, de extratos pelo caixa eletrônico que você pode fazer para cada tipo de serviço, tá? Então eu fiz um pacote de serviço básico que custa um valor de R$13,95 porque agora eu estou utilizando o XP e eu preciso muito da conta Itaú por isso eu acabei adquirindo um pacote de serviço, porém um mais básico mas muita gente tem perguntado, eu esperei essa oportunidade agora para relatar para vocês que isso não influencia, tá certo? Então você ter uma conta com a tarifação zerada e uma tarifação de R$50, R$60 não tem muita diferença, a não ser que você seja Itaú Personal IT aí sim vai ter alguns benefícios que só o Personal IT ele já vem com um limite legal um limite bacana, tá? mas não façam caso vocês estejam querendo fazer a abertura da conta do Itaú imaginando que vai ter crédito porque você fez o pacote de serviço não é dessa forma que funciona em nenhum banco eu estou prestes a conversar com o gerente até porque eu já estou com investimentos dentro do Itaú e estou fazendo um pouco de pé de meia ali dentro então a gente vai colocando valores pequenos Silvas, eu não tenho muito dinheiro, será que eu preciso colocar muito dinheiro dentro do Itaú? sendo que o Itaú é um banco que libera limites muito altos não gente, também não precisa você fazer depósitos exorbitantes depósitos muito altos basta você ser uma pessoa frequente na sua conta corrente você sempre pagando algo, você fazendo alguma transferência você fazendo algum, utilizando os serviços para não deixar sua conta inativa e acabar sendo encerrada a conta mas infelizmente dessa vez não veio com crédito eu estou trazendo esse vídeo e contando esse relato aqui porque nos outros dois vídeos passados a conta acabou sendo cancelada foi excluída e da terceira vez agora eu consegui veio com cartão Platinum Visa, porém débito mas a gente vai esperar agora para ver o que vai acontecer eu vou lá conversar com o gerente e ver o que resolve então gente, é possível sim acontece da sua conta ser cancelada teve pessoas aí que falaram que a conta estava cancelada e com valores lá bom, aí já é um pouco diferente se você tem algum dinheiro lá dentro guardado eles podem colocar um bloqueio para que você vá até a agência para eles conversarem geralmente eles conversam ver se você realmente quer fazer um cancelamento e por que você não está movimentando por esse motivo eles colocam um bloqueio quando você vai na agência para retirar o dinheiro para fazer o encerramento porque você não pode encerrar com o dinheiro e aí eles acabam bloqueando e nesse momento aí é que eles vão conversar com vocês e você vai colocar na mesa aquilo que você deseja independente se você está com o nome negativado ou não porque o Banco Itaú já trouxe para vocês o vídeo que por duas vezes foram liberados créditos para a gente aqui do canal mesmo estando com o nome negativado se o seu cartão vier com a função múltiplo não imaginem ah, veio múltiplo então tem que ter um crédito se não tiver eu não quero não presta gente, quando ele já vem na função múltiplo existe uma grande possibilidade de ter um crédito futuramente então eles já mandam múltiplo para que não precise mandar dois cartões eu estou com outro cartão aqui que eu vou deixar para um outro vídeo para a gente bater um papo bacana é esse aqui também eu tive a conta cancelada porque eu fiquei um tempo quem acompanha o canal aí há bastante tempo viu que a gente acabou fazendo uns vídeos sobre o Agibank e o Agibank também por eu não utilizar a conta eu tive a conta encerrada ele veio também com a função crédito porém zerado então no momento que eu abri que eu imaginava que era crédito quando eu abri o aplicativo eu vi zerado não tinha valor nenhum mas lá para frente a gente vai conversar sobre o Agibank tá então não imaginem que você não vai ter mais crédito nos bancos que te deram limite zerado tenha um pouquinho de paciência que se já mandaram o cartão zerado porém múltiplo já é um grande passo para vocês tá certo então muito em breve vai liberar um crédito então se você quiser tirar alguma dúvida sobre o Banco Itaú e se você tem alguma experiência semelhante pode deixar aqui nos comentários abaixo que será um grande prazer poder responder todos vocês eu espero ter te ajudado fica ligado que mais novidade a gente vai trazer para vocês Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu e valeu Obrigado.